A gente fala agora sobre o Oriente Médio, aqui é o nosso editor internacional Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. Cinco pessoas morreram na faixa de Gaza e de um jeito inusitado, hein? A situação já é difícil e o que aconteceu? Bem-vindo. Pois é. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Completando as informações do Tiago Berrage, é o seguinte, por incrível que pareça, cinco pessoas morreram tentando pegar os containers que caem do céu, literalmente, jogados pelos Estados Unidos, apoiados pelo governo da Jordânia. A gente teve isso no final de semana passada, ou seja, nos últimos dias aí, é uma ação que se repetiu para tentar entregar o mínimo de uma refeição. São pacotes ultracalóricos que garantem, pelo menos, o mínimo necessário de calorias para as pessoas que conseguem pegar. Alguns desses containers tiveram um problema na queda, atingiram pessoas que estavam esperando aí essa ajuda, literalmente, vinda do céu, e cinco pessoas morreram, de acordo com a organização ali do Hamas, que administra ainda, que sobrou da faixa de Gaza. Essa informação, ela não pôde ser verificada de uma maneira fora a informação de Gaza. Aqui eu tentei resumir, num esquema gráfico, para todo mundo entender qual que é a ação que foi implementada pelos Estados Unidos. São aviões que saem ali de uma base, os americanos não querem dizer exatamente qual é, mas disseram que tem o apoio da Jordânia. Então, a gente entende que são aviões Hércules, do tipo C-130, que saem dos arredores de Israel e a faixa de Gaza. E lançam dezenas, centenas de fardos que pesam, cada um, centenas de quilos. E eles já conseguiram, ou eles conseguem, os americanos, levar em cada sobrevoo, que é feito com mais de um avião de carga, pelo menos 38 mil refeições. Só que nós estamos falando de uma população de milhões de pessoas famintas. E, nesses últimos dias, a gente teve esse episódio, que pelo menos alguns destes fardos tiveram problemas no paraquedas. O que é relativamente comum. O que se pensa, a hipótese mais provável, é que eles enroscaram uns nos outros, os paraquedas não abriram, atingiram ali, repito a informação, uma população que estava esperando, e aí cinco pessoas morreram nessa última informação. Então, esse é o esquema. Os aviões, eles não voam aleatoriamente. Eles estão conectados a satélites do Exército Americano, que posicionam, que dão informações de onde estes fardos têm que cair. E eles têm uma margem de erro relativamente pequena. 75 metros a partir do ponto em que se estuda o lançamento. Parece muito, se a gente olhar no solo, mas um avião que vem em velocidade e joga esse material, é uma margem de erro muito pequena. Só que é uma margem de erro calculada com condições normais de pressão e temperatura. Vamos supor que no sobrevoo tem uma mudança de clima, um vento. A gente viu cenas de pessoas desesperadas, por exemplo, correndo em direção ao mar, porque muitos desses fardos foram soprados e o paraquedas acabou levando para o mar. Existe uma perda muito grande. E isso fez com que o presidente Barack Obama, perdão, Barack Obama, Joe Biden, repetisse. Ontem ele fez o famoso discurso do Estado da União. Ele repetiu essa informação que ele já tinha dado anteriormente ao longo da semana. Que os Estados Unidos agora vão esperar uma sinalização de Israel para mandar essas mesmas refeições por mar e não mais por lançamento pelo céu. Aqui, eu achei esse gráfico, resumi aqui, olha a quantidade de caminhões que entraram em Israel desde a ocupação, perdão, entraram na faixa de Gaza desde a ocupação de Israel. A gente teve, no final de novembro, uma trégua de alguns dias. E, claro, obviamente, dispararam as entradas de caminhões com mantimentos, remédios. A gente falou muito desses caminhões naquela época, né? Exatamente. Eu falo aqui de comida, mas ele tem mais produtos ali. Conforme foram passando os dias, as entradas dos caminhões foram mais difíceis. E eu chamo a atenção para a situação que está aqui. A gente tem um decréscimo. E com um dado que não está no gráfico, né? A gente tem aqui uma clara diminuição da entrada dos caminhões à medida que o estoque de comida que já existia na faixa de Gaza foi diminuindo. Ou seja, mais pessoas têm passado fome. E essa aqui é a situação, né? Eu inverti só o eixo do mapa para que a gente possa entender. Todo mundo lembrando aqui que a faixa de Gaza é uma área, ela é murada ou ela tem uma divisão bem clara com o Estado de Israel. Está cercado pelo exército, desde a ocupação de Israel. E aqui é a intenção dos Estados Unidos entrarem por um porto. E na cidade de Gaza existe já um porto. Pode ser ali. Mas essa faixa de terra, que é o mar Mediterrâneo, é controlada por Israel. Não é apenas uma vontade dos Estados Unidos. Tem de haver uma sinalização de autorização de Israel. E hoje é a concentração de pessoas dentro da faixa de Gaza. Eles foram empurrados para cá. 800, mais de 800 mil, quase 900 mil em Rafá. São os deslocados. Nesta faixa, que antes era bem mais vazia que o resto do território da faixa de Gaza, tem um milhão e meio de pessoas. Aqui, quase um milhão. Então, a gente está falando de mais de dois milhões de pessoas que estão exprimidos aqui no sul de Gaza, famintos. É aqui que estão caindo esses fardos do céu. Valeu, Favalli. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Até semana que vem.